Ai como eu tô bonzinho, ai, ai como eu tô bonzinho Mais uma vez vocês pediram, vocês venceram E escolheram o tema da nossa lista, ok ok Os melhores looks do Oscar Ela Seis Vamos começar com Vintage Julia Roberts O vestido é vintage, gente O Valentino que ela usou pra ganhar o Oscar de melhor atriz por Erin Brockovich Nem foi feito sob medida pra ela Era de uma coleção dos anos 90 Razobir Cinco Essa posição aqui é dela Pirulita Nyong'o No Oscar de 2014, Lupita apareceu com esse vestido tirado do sonho da fucking Cinderella Querendo usar decotão e Prada Ainda levou o Oscar de melhor atriz coadjuvante por 12 anos de escravidão pra casa Tá lá, na casa dela o Oscar Just chilling, na prateleira Quatro No Oscar de 2006, Michelle Williams quebrou tudo com o Vera Wang amarelo Detalhe, ela tinha acabado de ter a filha Matilda há três meses Filha do Heath Ledger, by the way, a Matilda Três Gwyneth deu uma arrasada com esse vestido branco de capa como uma deusa No Oscar de 2012 Mas não é ele que tá nessa lista exigente aqui não O que ligou mesmo os cabeções ao Round the World Foi esse vestido rosa, simples, de nobre coração Que vai todos os dias ao bosque colher lenha Feito por Ralph Lauren Especialmente para Gwyneth ganhar o Oscar de melhor atriz por Shakespeare apaixonado Dois Esse número dois quase que foi número um, mas bora lá Em sua primeira indicação ao Oscar de melhor atriz em 2011 por inverno na alma Jen Law quebrou tudo gostosa bagarai num simples vestido vermelho fetichão da Calvin Klein Simples e prime Como diriam as mulheres ricas E super I woke up like this e tô usando oito cintas Não levou o Oscar, mas levou meu coração E o primeiro lugar é dela Angelina Jolie Há 15 anos, no Oscar de 2000 pra quem não sabe fazer conta Angelina Jolie apareceu na cerimônia com o melhor vestido de todos os fucking tempos Um vestido goth de Morticia Adams Completo, com cabelão de ouvira e irmão Weirdo a tiracolo Linda Mas seu melhor acessório foi a estatueta dourada de melhor atriz coadjuvante Que ela levou pra casa pelo malaviloso papel de Lisa Rowe em Garota Interrompida E o Oscar vai para a linda Angelina Jolie E essa foi nossa Lista OK OK Os melhores looks do Oscar Ela Você é incrível Assine o OK OK para mais vestidos Metidos e rostidos Música 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 Can't fight the feeling Always the same In the pouring rain You know, you know It's coming out of the ceiling Falling from above Growing in and out of love Broken heart is still beating In and out of time Hold your body next to mine You know, you know But you can't stop the bleeding Sing to yourself and hold on Cause everybody's on the run Subscribed and come with us Hang in there love You gotta hold on Click in here love And come with us now Cause everybody's on the run Subscribed and come with us Everybody's on the run Subscribed and come with us You know, you know Pass所 by I had already That kind of pain Get all with us And come with us And come Get all with us And come with us We gotta hold on We gotta get all of our star A CIDADE NO BRASIL